Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje. Meus amores, vamos pra mais uma arte linda. Pra isso, a gente vai precisar de EVA verde e rosa clarinha, tá bom? Também vamos precisar colocar no computador ou no celular. Molde de flor camélia, ó. Molde de flor camélia, seis pétalas. Aí, ó, quando vocês forem passando o dedinho, vai ver vários desenhos. Vocês pegam um desenho mesmo. E esse desenho, vocês vão colocar uma folha por cima, certo? E com um lápis, vai contornar, certo? E aí, a gente recorta, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, meus amores. Esse daqui já tá bem judiadinho de tanto que eu já usei, ó. E aí, a gente vem no EVA com o palito de dente ou palito de unha e risca ali, certo? Agora, nós vamos recortar isso aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilhem o vídeo, me sigam no Instagram. Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.